Paredão e Exua O canal do Remix God Bell Eis adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que é de vir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu virei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei E Exua O Messias aguardar Ele vem me buscar E Exua O Messias aguardar Ele vem me buscar Eis adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que é de vir Eu não sou daqui E com ele eu irei E Exua E com ele eu irei 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 O Messias aguardar Ele vem me buscar Em breve Jesus no céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será debatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será debatada No piscar de olhos acontecerá Iêxu, 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 Iêxu Iêxu, Iêxu, Iêxu